Na verdade, já há duas semanas, o H-Camp aqui de Goiânia está na capacidade máxima, 100% dos leitos de UTI ocupados e também a enfermaria, né? Fica nessa faixa aí, beirando os 100%. Manu, pra falar sobre a situação hoje aqui do hospital, a gente recebe aqui o diretor do H-Camp, o Guilherme Sócrates. Guilherme, bom dia pro senhor. A situação é realmente preocupante, né? Não há vagas e nem condição de se expandir esse número de leitos aqui no H-Camp. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores. Então, na verdade, nós vivemos uma situação hoje crítica, onde realmente nós estamos com a nossa capacidade de atendimento, já alcançamos o limite de 100%. O hospital é bem dinâmico e em alguns momentos do dia nós chegamos a ultrapassar 100% da capacidade do atendimento, mas com o esforço que é feito pelas regulações estaduais, municipais, a gente acaba conseguindo fazer o gerenciamento de alguns leitos, mas essa é uma informação de utilidade pública, né? A população tem que ter a consciência que nós estamos com os recursos no limite do atendimento. Muitas vezes a população cobra aí a ampliação de leitos, não é tão simples assim, né? Envolve um gasto muito grande, principalmente profissionais, que a gente já não tem mais, não é isso? Sim, a população tem que entender que a construção de um leito, ela sofre uma velocidade muito distinta da velocidade da disseminação da doença, né? Uma pessoa que adquire uma doença em 10 dias, ela pode precisar de um leito de terapia intensiva. Já a construção de um novo leito de terapia intensiva demora muito mais do que isso. Além disso, tem que ficar claro que quando eu cedo um leito para um paciente, na melhor das hipóteses, se esse paciente evolui bem, a gente tem uma média de ocupação de 10 a 14 dias, ou seja, aquele leito ficará ocupado pelo paciente de 10 a 14 dias. Então, essa ideia de que tem que todas as vezes construir e construir mais leitos, ele não acompanha a velocidade da disseminação e do desenvolvimento de casos graves da doença. E Guilherme, no começo da pandemia, a gente destacou bastante, né? Que o público mais atingido era o de idosos, né? Essa situação, ela mudou? Sim, essa já era uma percepção subjetiva em conversa com os nossos colegas, os nossos coordenadores das unidades de terapia intensiva, com colegas da rede privada, com colegas até de outros estados, essa percepção subjetiva de que nós tínhamos pacientes mais jovens dentro das unidades de terapia intensiva. Nós acabamos fazendo um levantamento aqui da nossa instituição, fizemos a comparação de dois meses, o mês de abril do ano passado, que foi quando começou a ascensão da curva aqui do nosso estado dos casos de Covid, comparando com o mês passado de fevereiro. Infelizmente, os dados de mortalidade que a gente vê hoje é que, em abril, os óbitos em maiores de 65, em menores de 65 anos, representavam 35% do total de óbitos, e agora, no mês de fevereiro, esse percentual subiu para 48%, ou seja, uma subida de 35% para 48% do percentual de pessoas que foram a óbito em menores de 65 anos. E uma característica importante também, sim, tem uma pergunta da redação. Desculpa, Guilherme, eu te interrompi, mas é porque eu ainda quero pegar um gancho nisso, que a Patrícia acabou de perguntar, porque é o que tem chamado muita atenção das pessoas, essa questão dos jovens estarem ocupando mais os leitos. A gente imagina, é claro que a gente não tem certeza de nada quando se desrespeita esse vírus, a gente imagina porque os jovens voltaram a levar uma vida relativamente normal, se aglomerar e tudo mais, enquanto os idosos estão se cuidando. Mas também tem o fator de que agora esse vírus está mais perigoso, ele é mais forte. Essas variantes, esses casos que vocês têm aí, tem casos dessas variantes, isso significa que, de fato, aquele jovem que era resistente àquele vírus inicial, a esse ele não é mais? Então, na verdade, a gente não consegue provar que o vírus, ele é diferente do ponto de vista de agressividade. Uma conclusão que a gente chega é que, provavelmente, esses jovens se expõem mais. E, nesse sentido, eles podem estar contaminando em número maior. Uma característica importante, Manuela, é que a gente viu que a faixa etária entre 45 anos e 50 foi a faixa etária que mais aumentou o número de óbitos. Ela mais do que dobrou o percentual daqueles pacientes abaixo de 65 anos. Nós tínhamos lá em abril em torno de 5% dos óbitos ocorrendo entre 45 e 50. E agora, em fevereiro, nós chegamos a 12%. Ou seja, realmente houve uma elevação da mortalidade. Nessa faixa etária, onde nós acreditamos que as pessoas já possam ter realmente algumas comorbidades, e alguns deles nem sabem. Internam aqui no hospital, já são hipertensos e não tratam. Alguns são diabéticos e não sabiam. Então, é uma faixa etária preocupante, principalmente pela exposição. Nós ainda não temos as comprovações científicas de que a virulência é maior. Isso é uma percepção subjetiva. Mas, do ponto de vista estatístico, a gente já tem visto isso aqui no nosso hospital. Crianças também têm sido mais acometidas? Não. Felizmente, essa não é uma percepção. Inclusive, nós tínhamos internações de crianças abaixo de 15 anos, esporádicas. E nesse último dado que nós levantamos, nós não tivemos esse tipo de internação. Então, essa informação, realmente, a gente não teve essa internação aqui no nosso hospital. Agora, o senhor estava me dizendo também que grande parte das internações aqui vem do interior, né? Principalmente o TI. É, existe uma proporção um pouquinho maior de pacientes que estão nas nossas unidades de terapia intensiva, que são do interior. Gira em torno de 52%. Mas as internações de enfermaria no nosso hospital, em torno de 60% são de pessoas daqui de Goiânia mesmo, da capital. O número de mortes de jovens naquela faixa dos 30 anos, é que o pessoal que estava indo para a balada mesmo, ali se divertindo, aumentou também? Sim. Nós percebemos que também lá em fevereiro, em abril, quando nós fizemos o levantamento, a taxa de mortalidade, ela atingia um percentual significativo até 45 anos. Abaixo de 45 anos, era estatisticamente insignificante a letalidade em abril. Já agora no levantamento atual, essa variação caiu para 35 anos, ou seja, houve um incremento de 10 anos a menos nos números que se tornaram estatisticamente significantes do ponto de vista de mortalidade nas pessoas abaixo de 65 anos. Agora, Guilherme, a gente está em um ano de pandemia, os profissionais trabalhando, esgotados. Dá para descrever como que é a situação desse profissional de saúde hoje, que está aqui na linha de frente? Essa é a situação crítica, Patrícia. A gente tem dificuldade de manutenção das equipes, até mesmo as equipes que já estão na linha de frente, muitas das vezes nos procuram pedindo desculpa por não conseguir, por exemplo, pegar um plantão extra, manter a sua carga de horário atual. Então, nós realmente estamos no limite da possibilidade de ampliação de atendimento e, principalmente, de utilizar essa força de trabalho, que é fundamental para a gente enfrentar a pandemia. Tá certo, Guilherme. Muito obrigada pelas informações, Manuela. Tá claro que essa doença, ela mata não só idosos, mas também jovens que estão se expondo aí, né, que relaxaram as medidas de segurança. Por isso, a gente sempre reforça o uso de máscaras, de álcool, o distanciamento social. Não é momento de fazer festa, de se reunir ali com outras pessoas que não fazem parte do seu convívio, né? A gente não vai cansar de bater nessa tecla, porque é até desrespeitoso e desumano com esses profissionais da saúde que estão aqui trabalhando já há um ano, esgotados para tentar salvar o máximo de vidas possíveis, né? Manu, eu volto com você.